Olá, tudo bem? Novidade reviravolta no caso Sinhazinha. Bom, como todos sabem, a família segue custodiados presos e foi feito um pedido nos últimos dias para ser convertido em prisão domiciliar. E quando a polícia precisasse, tivesse necessidade de alguma informação, até mesmo no julgamento, eles iriam se apresentar. E a justiça negou. E vou explicar para vocês o que aconteceu também na delegacia nos últimos dias. Bom, em um momento, a mãe da Sinhazinha acabou trazendo algumas informações valiosíssimas sobre todo este caso, mas o advogado informou que ela falou sem a presença dos advogados. Inclusive, o que aconteceu foi que ela acabou falando porque estava em abstinência sobre a necessidade de utilizar a cetamina, a droga que toda a família utilizava, inclusive a que levou a Sinhazinha a óbito. E o uso desse medicamento era constante em toda a família. E nesse momento, tem dificuldade em utilizar. E o judiciário teme em ter um contorno em toda essa situação, a se tendo e trazendo uma grande dificuldade em poder completar as investigações. Ter ali uma possível manipulação para que não possa trazer a informação correta. Inclusive, voltar para o âmbito onde todos utilizam em nome de uma seita para continuar a sequência do uso e assim ter mais óbitos. Pois existe uma investigação com perícia técnica para entender se outras mortes na família têm relação com essa mesma substância. E assim, por sua vez, responsabilizar aqueles que forneceram e que também aliciaram toda a família a utilizar, trazendo ali também a culpa para todos esses que estão envolvidos na morte da Sinhazinha. Essa jovem adorada em meio aos amigos acabou perdendo a vida. Mas segue custodiados. Tem mais novidade, desdobramento e a gente vai estar trazendo para vocês, aguardando informações de confirmações para poder trazer com exclusividade para vocês. Então, eles seguem custodiados, mas é algo que a gente vai trazer em seguida. O que ela falou de tão comprometedor que a polícia achou que teria êxito, mas não pode colocar nos autos, porque não teve um advogado junto. Mas, por outro lado, a polícia pode trabalhar em uma linha de investigação baseado naquilo que ela falou. Então, tem muito pano para manga nessa história. está muito longe de chegar ao fim e tem gente que está com medo. Tem gente do lado de fora e que está preso também, que está com muito medo e será responsabilizado por essa morte. Um forte abraço. Eu volto com mais novidade e até mais.